Não, eu quando comecei, era necessidade também de poder mostrar um pouco mais do vigor, da força física, até porque eu joguei com grandes jogadores, em épocas que eles faziam a diferença, que foi jogar contra Romário, contra Edmundo, Rivaldo, tantos outros. Então, eu precisava, nesse início, impor um pouco mais com a força física. Mas depois, ao longo do tempo, eu fui vendo que não era tão necessário, que eu precisava usar mais a cabeça do que a força física. E a partir daí, eu comecei a ser um pouco mais inteligente, a chegar, a antecipar a jogada, a tentar antecipar aquilo que eles iriam fazer na hora. E graças a Deus, deu certo. Eu me lembro, eu fui expulso três vezes na minha vida, na minha carreira, carreira aí com 15 anos, para um zagueiro é pouco. É que o zagueiro é o cara que tem que quebrar a perna do cara toda hora. O zagueiro é o cara que não pode deixar chegar lá no gol. Então, o contato não tem jeito, ele acontece sempre. Mas eu, a última vez que eu fui expulso aqui no Brasil foi em 98. E eu, depois, eu passei anos, mais ou menos, os nove anos que eu fiquei na Europa, eu fui expulso uma vez. Depois que eu saí do Cruzeiro, que eu voltei para lá, eu fui expulso mais injustamente. Eu fiquei muito chateado que eu queria carregar isso, eu só vou ser expulso duas vezes, vou terminar minha carreira e vai ficar por aqui. Mas injustamente, nem cartão amarelo eu tinha e eu fiquei muito triste. Mas eu acho o quê? Eu acho que o jogador, ele precisa ser inteligente. Ele não precisa ser tão forte, ele não precisa ser tão grande, ele não precisa ser tão rápido, ele precisa ser inteligente. A partir do momento que ele é inteligente, ele consegue fazer a diferença. Legal. Eu queria já engatar uma outra pergunta, porque eu, Pascual, a gente deu uma notícia aqui de manhã, falando que a paixão nacional, que é o futebol, ela inflacionou bastante o mercado aqui no Brasil, quando ela teve aumentos de 489% ao longo dos últimos 10 anos. Ou seja, ir a um estádio de futebol ficou 489% mais caro nos últimos 10 anos. Até por isso que houve a brincadeira aqui do Cruzeiro, que eu falei no início. Na sua opinião, o futebol hoje, principalmente no Brasil, com essas organizações como a FIFA e tantas outras, está perdendo um pouco a arte e está ficando a coisa muito financeira? Também. Hoje os clubes são clubes empresas. O clube hoje precisa fazer, movimentar para que venha o sustento da própria base. Lógico que eles não estão aproveitando o que é a base, os garotos investirem nesses garotos. Então, como é um clube empresa, o dinheiro hoje, da minha época, não era estrondoso como é hoje. A gente vê um Bernat ser vendido aí agora. Isso é ótimo para o jogador, isso é ótimo para o clube. Eu acho que é ótimo só para esses dois, para o jogador e para o clube, porque para o resto da economia acho que não ajuda tanto. O torcedor, eu concordo com você, para ir no estádio hoje tem que ter um poder exitivo altíssimo. Hoje o assalariado não vai mais ao estádio, porque um ingresso a R$ 60,00, o mais barato, se o torcedor quiser ir quarta e domingo, ele gasta R$ 120,00 em uma semana. Então, eu acho que o clube precisa olhar para o torcedor, o torcedor mais humilde, elitizou demais. A Copa do Mundo é só a elite que vai assistir a Copa do Mundo. E não é popular, quer dizer, a grande maioria é apaixonada pelo futebol, a elite nem tanto. Justamente eles elitizaram, até por exemplo, eu não sei se antigamente existia o Galo na Veia, o Cruzeiro eu não sei se existe. Mas é um sistema para elitizar, porque você paga um valor alto por ano e pode ir em locais mais apropriados e os benefícios. Agora, os outros torcedores ficam de lado. Você está falando daquele tipo de programa sócio-torcedor, né? É, isso. A maioria dos times grandes ali já tem esses. Eu ia falar disso. Por quê? Eu acho, é muito, aquele torcedor de 99, de 71, de 81, com o Atlético também foi visto, 82, se eu não me engano, né? Esse torcedor, a grande maioria deles não viram o Atlético ser campeão. Sim. Porque eles estavam no estádio praticamente todos os jogos, mas nessas Libertadores eles não viram. E isso é uma tristeza muito grande. E parece que, na sua comparação do torcedor daquela época com o atual, o jogador também pode ser comparado, né? O jogador também evoluiu ou inflacionou-se daquela época para cá também. Não, inflacionou muito. Não é qualquer jogador que você tem no time, mas, por exemplo, nós tivemos um jogo, eu não me lembro agora, no período da Libertadores, teve um jogo da Copa do Brasil, se não me engano, que o Cruzeiro jogou com o Galo e o Galo só colocou time reserva. Sim. Você tomou de balaiada, aí você percebe o seguinte... Ah, foi o campeonato brasileiro. Aí todo mundo... Foi o campeonato brasileiro, né? Foi. Foi após a conquista da Libertadores. Foi logo após a conquista da Libertadores. Todo mundo reclamou, porque botou o jogador reserva, quer dizer, em outras palavras, esses caras aí não servem, tem que ser o fulano, o beltrano, só os caras que carregam grandes cifras nas costas, né? É, mas eles fizeram isso por quê? Eles jogaram numa quarta-feira, esse clássico já era domingo, então a comemoração se estendeu. Normalmente os titulares, quando é assim, os titulares... Não, mas eu estou dizendo o seguinte, os grandes jogadores, os grandes, monetariamente falando, eles só aparecem nas grandes partidas, quer dizer, eles são preservados para as grandes partidas e os outros que estão na reserva ali, que têm salários muito menores do que aqueles especiais, se a gente pode dizer assim, que eles consideram especiais, acabam ficando de lado e jogados à cova dos leões, como, por exemplo, foi o caso dessa partida em que o Galo tomou, se não me engano, de 4 a 1. 4 a 1. Não necessariamente, né? Porque o plantel do Atlético é um plantel bom e tantos jogadores titulados como suplentes recebem muito bem. Hoje, qualquer jogador profissional dos 20 clubes do Brasil e alguns da Série B, comparadamente com a... Não há as décadas que o Caçapa jogou, mas vamos pôr lá, João Leite, Reinaldo, Cerezo, é da água para o vinho, em relação a... monetariamente falando, né? Então, o jogador hoje recebe muito bem dos 20 clubes e alguns da Série B. Bom, mas a gente realmente quer ver esses jogadores fazendo a diferença não só no gramado, né, Roger? Mas também na vida do torcedor, porque influenciam muito a vida do torcedor, né? E aí, vocês que são atletas de Cristo, podem fazer uma diferença muito grande na vida do torcedor, né? E a gente quer que o pastor Rojas reforce aí o convite para logo mais, né? Esse culto que vai acontecer, sempre tem acontecido na Lagoinha, às segundas-feiras. Jóia! Então, você aí que está nos assistindo, esteja conosco hoje, né? Às 19h30, no Templo Principal da Igreja Batista da Lagoinha. Tu vai ter várias coisas lá, você vai sair de lá abençoado, principalmente a presença do Caçapa, trazendo uma palavra de edificação, o seu testemunho de vida, né? Nós vamos lá para aprender a jogar bem o jogo da vida, viu? Então, esteja conosco. Um grande abraço. Caçapa, o que o pessoal pode esperar que Deus irá fazer através da sua vida logo mais à noite? Eu tenho certeza que o meu testemunho, né? Eu costumo dizer que tudo aquilo que Deus fez na minha vida, desses anos para cá, eu acho que o pessoal, quem for, né? E participar desse culto, vai sair de lá com uma palavra positiva, uma palavra de incentivo, uma palavra que você não deve desistir nunca. É isso que eu sempre falo, quando eu prego ou dou meu testemunho é isso, nunca desista, independente da circunstância, da situação que cada um se encontra, nunca desistir. Então, eu convido, reforço o convido do Pastor Roger, a todos vocês a estarem conosco nessa noite, né? Às 19h30. Torça você para o Cruzeiro, para o Galo, para o América, para qualquer time da Várzea, ou time nenhum, né? Esteja lá logo mais às 7h30 da noite, no tempo principal da Lagoinha, lembrando que a Lagoinha fica no início da Avenida Antônio Carlos, logo em frente ao conjunto IAPI. E o Caçapa, só para complementar, ele agrada a gregos e troianos. Com certeza. Jogou nos dois. Ele é bem político, né? Não tem essa situação, né? Pode comparecer. Muito bem. Muito obrigada, gente. Eu tenho certeza que vai ser uma benção, porque ele só começou aqui a contar um pouquinho da história dele.